Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura. De facto, se for observar as declarações do líder da oposição, do PSD, é um partido de direita, não de extrema-direita, mas é um partido de direita, e aliás é o partido com quem está a tentar entrar em entendimentos e em acordos, é o partido com quem vai ter que se entender. A visão desse partido com quem se pretende entender é uma visão de que este orçamento dá tudo a todos, dá o que tem e o que não tem, e teria uma visão mais de austeridade. Agora, não sei como é que o Sr. Deputado vai entender no acordo que queiram fazer, se têm visões tão diferentes sobre o acordo. Também nesse âmbito é importante referir que neste ano temos uma inflação negativa, portanto a inflação em Portugal está neste momento em valores negativos, e que, ao contrário de governos de direita anteriores, nós temos um aumento extraordinário de que cobre até 1,5 milhão, todos os pensionistas até 1,5 milhão. E não é só as pensões mínimas, até 1,5 milhão cobre 2 milhões de pensionistas. Os governos de direita, nomeadamente o partido com quem procura chegar a entendimentos, não têm esta visão sobre a melhoria das pensões que nós estamos aqui a propor. Obrigado.